O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 A o dia, o dia, o dia, a dia. então eu, assim, o certo, como eu pude, não podia, não podia, nem podia. Tem maracos em zapatos, mas me, em qualquer lugar, me desculpe muito estar em casa, e, sempre, quando as pessoas têm uma pergunta, quando as pessoas, as pessoas acham, que na todos os esses perguntam, eles não respondem, mas eles não respondem. Mas ele pode ser que-segues com os quaisquer, quaisquer, quaisquer. Eu falo em direção. Mas, muito mais importante, é que você não é um, que você está em situação de sessão, que você está em 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 sessão, e você está em sessão, e, e, mais de cego, e quando você понимa, que se você tem um corpo, que se você está no sentido, e a mesma coisa que você gosta, que você pode fazer o para você, então, você sempre pode perguntar. E então, esse tipo de sensação maior, e, com a gente, todos os talentos vão em sessão, se alguém saber, não me deu некоторые даже больше многих ребят потом мы не пишут постоянно после всех марафонов пишут некоторые ребята еще вот полтора года назад который я делала марафон первый свой когда я решилась сделать вот в таком формате его мне ребята некоторые пишут до сих пор что они вот настолько настолько у них essa pericola, que eles ainda estão em seguida, na 9 dias, ou na 21 dias, não importa, não importa, e nós podemos com vocês... Eu já também estou indo em frente, eu já também não estando no достиgamento, eu também vejo, quais as coisas melhor применить, como isso melhor fazer, откуда isso пошло. E me também gostaria de fazer isso, porque, por exemplo, em retritas, nós não falamos sobre os dias, em retritas tem outra coisa, tem uma outra coisa, tem uma outra coisa, eu me envio de volta, eu me envio de volta a pessoa. Então, ele praticamente não percebeu, ele já não percebeu, ele já não percebeu, ele já não percebeu. Então, eu já não quero dizer que, quando eu me espio, também quero dizer que eu estou a direção de outra coisa, com outros at rab offs, com outros atrapalhos, com outros atrapalhos, com outros atrapalhos, com outros atrapalhos, com ainda E isso também é agradável, porque o que eu falo, por exemplo, um ano passado, um ano passado, isso tudo é atualizado, isso tudo é atualizado, isso tudo é atualizado, isso tudo é atualizado, mas por esses anos, você pode imaginar, quantas transformações com as pessoas que eu conheciam, o nosso corpo, o nosso anatomia, o nosso физiologia, o nosso нейrofiziologia, isso é só o conhecimento, e eu sempre gostaria de te dar. E mesmo por isso, depois que as pessoas começaram a писar e em личo, tudo isso, nós começamos a após, foi interessante, se você gostaria de fazer esse marafone sobre os dias, responde, sim, e então, isso tudo isso, então, não vai ter muito tempo, então, não vai ter muito tempo, então, não vai ter muito tempo, então, não vamos ter muito tempo, porque eu entendi, porque eu não sempre falo com esse tipo de informação, a minha informação, e eu vou te dar. E então, eu vou te dar uma dada. Quando vai ser na três dias, se alguém é um novidade, se alguém quer ver como o seu corpo vai trabalhar, se sentir na sua vida. E eu vou te dar uma dada quando vai ser sete dias. Então, se inscreva-se. Eu vou te dar um marafão. Eu vou te dar um pouquinho de outras coisas. Então, se alguém já estava no próximo marafão, eu acho que você vai ter muito interessante. Então, se inscreva-se, pessoal. E vamos com você em um novo dia. Vamos lá. E, por favor. Vá seja todos os horários nessa semana. vocês não conseguem, os horários não me deixam demais. E pessoalmente, eu vou te dar um marafão. E te dar um comentário. Сегодняшний эфир, он тоже у нас, у меня, не просто так, не просто так я его назвала Давайте сейчас поясню Тема, автономия, вскрытие покажет autopsia autopsia é se falar na medicina na medicina na языc patologoanatom é посмотреть em себя se 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 autopsia quando você faz какие-то заключения não 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 e autonomia é r service eu v v v v v v v a v v AM v v v v v Então, eu acho que essa questão foi muito interessante, eu não consegui sofrer os momentos, que a gente tem uma regulação de clésor, que a gente tem uma regulação de clésor, a gente tem um novo corpo, sobre o que todos os falam, mas porque a gente não está. E aí eu tenho um contexto de tudo. Eu pensei que... Então, estava o certo? Estava com um tempo com o vida? Seu com um tempo com a vida? Seu que um desconhecido, o mesmo que ele está no segundo. E, por exemplo, ombro do conic. 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 onde esse momento, onde nós nos acalывают, porque isso acontece, porque isso acontece assim, como como, você sabe, todos os dias em um lugar, mas nós, como como os filhos, começam a rodar. E isso não me deu para o tempo, então eu comecei a comparação, comecei a comparação, como acontece, o que acontece com nossos órgãos, o que acontece com nossos órgãos, o que acontece com nossos órgãos. E eu, claro, eu vou, claro, isso depois eu vou mais detalhar, mas eu posso dizer, que os órgãos regeneram em razão, os órgãos regeneram em razão, mas eu vou dizer assim, regeneram quando, chamem isso, minima alimentação, para que isso seja claro, e aqui no mínimo alimentação, porque as pessoas, que não se acalibam em razão, por alguma coisa com queimos, que assim nós vamos chamar, de comida, de vida. Por isso, muito antes eles gostam de se morrer. Mas é um mesmo para fazer não de pessoas gostam de se morrer. Mas, talvez, eu já quis dizer, não para falar de pessoas, que são pessoas, que estão rostas de pessoas, que morreram em mesmo tempo. Eles morreram, dia morreram, dia morreram, dia morreram, dia morreram, dia morreram, У них же и в голове точно так же происходит, у них в голове происходит один и тот же цикл. И с ними, когда общаешься, ты понимаешь, что ты говоришь одно и то же, им рассказываешь одно и то же, о sons тебе говорят одно и то же. И иногда вот на этом этапе хочется действительно уйти, уйти. Ты же, когда уходишь от социума, ты же не уходишь в себя, você vai embora, porque você está em estação de essa missão, e você vai embora, e você vai embora, então, esses rame e grana, que o soção faz o soção, o gente vai embora, eles vão embora, então, quando você está em soção, quando você está em pessoas, você ainda está em esses rame, você ainda está em esses rame, eles não dão você ir embora, não temğinientes, questões, 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 tudo o mesmo, o mesmo, e você encontra em então. Mas quando você foi em uma situação de comida, em uma desculpa alguma vez, quando você foi em quando você está em uma existência, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida. você é isso, e você não se olha em cima, não se olha em cima, mas você já é isso. É isso, são diferentes sentimentos, são diferentes sentimentos, são diferentes coisas, são diferentes coisas, não tem granações, e você não precisa olhar em algo, você já é isso, já é isso, com o que você tem, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, Ogden enfim, você é isso, você é isso, quando eles teus aqui, quando as pessoas vão para ir para o seu Perseтории, eles vão para um lugar de ter um lugar que você volta em algum lugar, Então é um tipo de que fazia. Não é um tipo de que fazia. Mas é um tipo de fazia. Por quê? Porque, quando você está em mais de fazia, o quanto a luz, ele é um tipo de que está mais de água a água. Então, ele é como um... Ele é um tipo de água, assim, mas devemos chamar. E, quando você essa água não solutionas, vocêaja sentir esseitzerwayamento, Eu entendo, eles alguns, algumas pessoas não entendem, que isso? Mas, nesse novo cujo aqui�� 점 gu fasc,'s mais v investigated, ele está muito em para meditar, Tu dourar você e Tu é como umfibia, A quanto mais você se adiciona, você já está no seu nível. Ele não está no seu nível, ele não está no seu nível. Ele está no seu nível, ele está no seu nível. Ele está no seu nível. E você se apoiar com esse nível, e a cada cesta começa a vibrar por um outro. ela começa a звar, e você começa a cada momento com esse zvono, então você já não é a água, que aqui, 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 aqui. Você se tornou em vibração, e essas vibrações você atrasa de cada objeto, de cada peça, de cada zvono, de cada um da voz, de cada um, de cada um, de cada um, de cada um, de cada um. E, опять-таки, o que eu estou falando, quando você perde o seu espaço, o seu espaço, o seu espaço, você fica mais fácil de ser em seu телo, e é léga-je sobre seu телo. O courage, obviamente, é isso também, mas como suícer a sua телa, léga-je. E tu já com o seu corpo e e tu eis só por causa do que o teu corpo, o seu corpo, o seu organice, o seu organice e regenerando. E se você pode ver, não é, 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 mas se, por exemplo, опять же, вернемся сюда, на землю, да, к органам, почему анатомия, анатомия это как заход туда, потому что, когда ты входишь в, ой, в анатомию, автономию, ну, я не люблю это слово, неедение, давайте так, когда ты входишь в состояние неедения, когда у тебя уменьшается состав жидкости, состав жидкости еще очень сильно уменьшается, когда вокруг тебя очень много людей, они начинают передышивать эту влагу, и если, например, у человека был какой-то больной орган, и у него его как-то считали, ну, неважно, чем это считали, там, каким препаратом, УЗИ, МРТ, там, еще что-то, неважно, какой-либо больной орган, то если человек, например, умер, и после смерти, в течение, ну, после смерти, там, например, через сутки, если этот орган взять, то у него за эти сутки пройдет, у человека, который умер, пройдет незначительно, правда, но тем не менее регенерация клеток, потому что, когда человек умирает, если кто-то видел, что, когда человек умирает, у него такое ощущение, что, знаете, такая поговорка есть, как дух исходит, и некоторые, наверное, есть видящие, особенно детки, очень видящие детки, они все видящие, почему бывает, что такое, что ребенок, например, может ночью проснуться, и его невозможно успокоить, он будет плакать, он находится еще между двумя мирами, и детки это очень хорошо видят, когда, ну, назовем так, душа покидает тело, она как бы выходит, и в этот момент человек может потерять до 30 килограмм, просто жив и мертв, в течение нескольких минут он может потерять до 30 килограмм, хотя он не покакал, не пописал, хотя это тоже быстро очень исходит, то есть человек при смерти, ну, наверное, процентов 40, он, из него выходит из разных мест бывает, вот, но вообще он моментально теряет вес на сколько-либо килограмм, если возьмем в килограммах, да, потому что вот этот вот дух, который есть, который есть истинный ты, он вне воды, он вне воды, он выходит, и твое тело, твоему телу не зачем сохранять эту воду, оно начинает ссыхаться, если вы, например, увидели человека, вот так вот, взяли, потом его там, из морга, там, еще откуда-нибудь, начинаете на него смотреть, вы будете видеть огромную колоссальную разницу, там, тело моментально будет отдавать эту воду, а вода, это как, как магнит к этой плотности, как бы, к этому, к этой планете, чтобы максимально здесь люди были, не выходили, не выходили в другие, в другие слои, в другие плотности, именно поэтому очень-очень у нас журят, когда говорят про сухое голодание, водное голодание, лечебное голодание, про него можно рассказывать, это как бы, ну, это есть, это доказано, это есть в клиниках, это там еще где-то есть, но если это будет говориться более трех дней, то тебе могут забанить канал, там, тебя могут вообще-то, ну, очень-очень пожурить, потому что это не приветствуется, почему это не приветствуется, почему, например, приветствуется, можно спокойно курить, и даже в фильмах сигареты присутствуют, да, и алкоголь присутствует в фильмах, там просто есть, там, что, уберите детей от экранов, или еще что-то, там, какую-нибудь строчку пишут, да, но это показывают, хотя от этого люди умирают, но очень много, если вы возьмете статистику, то вообще люди умирают от никотина, от алкоголя, самая-самая большая смертность идет от алкоголя, но это считается, как бы, как норма, и даже нам говорят, что когда-то наши предки пили, да вот они так-то делали, там, не вино, а свое делали пиво, они свое делали медовуху, там, еще что-то, но это было не так давно, а если вы заглянете туда, никто никогда никакой алкоголь не делал, не пил, потому что алкоголь вырабатывается нашей физикой, нашей физикой вырабатывается алкоголь, и как только начинает человек поглощать алкоголь, это, этот гормональный фон перестает работать, который вырабатывает свой алкоголь, как только он перестает вырабатывать свой алкоголь, то, если говорить мультяшным языком, то все ваши заразы, все ваши болезни, им естественным образом как бы не проспиртоваться, но это я образно прям совсем говорю, чтобы просто было понятно, какой вот этот алгоритм, но про сухие дни очень, очень нельзя говорить, потому что от них же можно умереть, ребят, можно умереть вообще от всего, можно умереть от жизни, от жизни проще всего умереть, потому что после жизни наступает смерть, но если вы будете понимать, что происходит с вашим телом, то вы пойдете в осознание того, что есть за вашим телом, потому что вы не можете выйти из какой-то комнаты, из любой комнаты, тело это ваша комната, и вы из комнаты не можете выйти, пока вы не исследуете эту комнату, пока вы не найдете, где здесь окна, пока вы не найдете, где здесь дверь, где на этой двери ручка, и как она открывается, пока вы не исследуете эту комнату, вы не выйдете из нее, пока вы не исследуете ваше тело, você não vai sair de ele, você pode pular na определенный уровень, mas você pode pular em seguida, na qual você escolheu, a qual você vai pular, e você pode pular em nisso, como você pode pular em outros filmes, mas existem momentos, quando você escolheu o seu corpo, você pular e você pegou o corridor, está aqui, aqui, lá, aqui, aqui, lá, aqui, lá, aqui textos, aí você está assistindo o corridor, ou só para o corridor, e você também está, mas você já percebeu, onde você pode pular, ou por que você pode pular, que podem pular, onde que estão lá. Então, agora eu vou perguntar. Sveta, como se tornou a realidade? Como você vê isso? As nossas pensamentos влияют? Associação do corpo, associação do corpo, associação do corpo, associação do corpo. Muitosos do corpo, associação do corpo. Então, eu vou falar sobre isso agora, Eugênica. Mas, quando um homem está em normal em seu estado, isso é uma ideia, tudo o que ele faz, é uma ideia. A ideia dele é uma ideia, que é uma ideia, que é uma ideia em seu сознamento. Se ele diz, que os olhos não são, que os olhos não estão, que eles não estão. Ele vai sentir que os olhos não estão. Se ele mostraria снимagem, ele pode estar em um caso, ou seja, um caso de um caso. ou seja, em qualquer lugar, a ideia de que ele possuiu. E tudo. Hoje, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, mas é só um fato, o fato é um fato, o ele já na é realmente não apenas vem, para que ele tenha mudançado, que ele tenha certeza, que ele tem algo assim, mas a gente, que ele só vai dando intenções. O fato é a menção, que ele não poderávamos, ou seja, não permitirá-se em sucesso. Vocês pensam, galera, apenas apenas você. Tudo o que você está em torno, através de comida, através de transformação, através da sua conexão, através de outra coisa. É apenas apenas os seus correntes, apenas os seus correntes, apenas os seus correntes. E ninguém pode sair desse correntes, se você não consegue, se você não consegue, que isso é apenas o correntes. E eu aqui depois estava em um espaço e chatar saya, hein, nós temos um espaço, vamos construir agora, nós vamos construir um mundo, vamos fazer isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Nós tudo isso, todos todos nós, todos são f stash. E o que é que é um lugar de um lugar de um lugar de um lugar? Isso é uma ideia de uma plotidade. зачем когда вы можете выйти вообще за пределы любых и грегори и грегориальных зон любых и они есть ребят просто мне даже верить не надо вы каждый может его это выйти каждый может тут посмотрите сколько ребят его даже смотрю которые были там на марафонах которые были на ретритах que foram nas consultasias em vizinho. Eu agora vejo, quantos de pessoas estão na tela. Nessem, porém, 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 mas não importa. Absolutamente não importa. Mas, no sentido, porém, 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 ou, é um og... e, e só, a gente vai sair de novo, 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 e aí você tem uma zona. E quando me dizem que você vai sair de rame de comforça e tudo vai ficar bem, como você pode sair de rame de conforto, se você nunca não estava em rame de conforto? O que significa a rama de conforto? 99,9% de pessoas vivem em conforto, e eles tão acostumbram a esse conforto, que para eles parecem normal, e tudo o que tem, é страшo. Como exemplo, quando eu morava em больnice, naquele momento 11 anos, eu lembro até agora, eu lembro até agora, 11 anos em queia o reanimamento com a reanimador. São 11 anos, em qualquer lugar, então ele tinha uma sensação de frente, e ele tinha uma expressão de energia para agar até e tipo, que não tinha algo? Eu ia falando com certeza, que tem um sistema de desigualdo que você tem aquela sensação? Eles terremoto de sangue, assim, ao lado acrílico... para um processo de est entferamento com aérozolos, sem balão, no balão adivou essa com uma agarrota, que vocêaying com um plastificador de dingen com um acrílico. Você olha, um acrílico, uma acrílica com um acrílico, um acrílico, tipo uma acrílica com um acrílico, e fica um acrílico e E ele para mim, ele como mãe, eu eu estou até depois... Mas ele, em seus 11 anos, ele para mim ele para mim soil工作. Se tirar o nosso antigo e só balão com o dedo, vamos passar a coil para você, você vai partir para você. Então, você vai passar a uma situação de descanso. E, claro, eu sempre tento com o dedo, ele diz fechou. E quando eu começava a conversa, eu primeiro visto, quando eles vizem ele, ele não podia ter a água, ele não podia dar, ele acima de sua cabeça, para a linha da cabeça na mesma forma de grudinha, eles acima de sua cabeça e a torta-tola, a torta-tola, a torta-tola, a torta-tola, ela nos aconselam através dos trofiei, e através dessa trupe eles já fizeram o tempo. Como eles começaram a fazer essa, então, ele continuou serão, por exemplo, seu dixametazôn, ou seu dixão. Isso é uma coisa só, e então ele bychou. E quando a gente fala, quando ele te... e aí o monstro, a mola daí e com brâncina, e com asmática não era muito, mas em geral, porque isso era com brâncina, com воспalimento do lego, o que em com o lego отделamento, tudo isso era. Quando a mola, nós aliássamos na zona, e telecom, que não nos não me não me deixaram? Eu não me deixaram, mas eles não me deixaram. Mas lá, provavelmente, foi. E o cara falou que ele estava falando sobre ele. Ele estava com bronquite. Ele estava fazendo isso. E esse cara, ele estava falando sobre ele, ele disse que ele estava fazendo ele, ele disse que ele estava em volta. Ele estava ficando, ele estava ficando. Ele diz que não, isso é bom. Ele diz que tudo bem, mas tudo bem, quando você está lento. Então, no mundo dele, ele sabia que há бегos, que há pessoas que há pessoas que estão vivendo, que eles têm pessoas que estão vivendo. Mas o мозg não pula ele não pula o que você pode fazer, que era que não era boiante, que era muito fofo de gredos. E o nosso é muito fofo de pessoas, e o que é interessante, ele foi um tipo de gredos, ele foi um tipo de gredos, para ele era um tipo de gredos, ele foi um tipo de gredos, ele nunca foi um tipo de gredos, e isso foi uma zona de gredos Então, ele vai desenvolver no conforto assim, com essa qualidade, ele vai desenvolver no espaço, porque ele vai estar bem disponível, ele vai levar no conforto, pois ele vai ficar pelo conforto, Porque ele vai levar à culpa, e é muito simples. gente привыкают именно к боли и для них это становится нормой и когда они говорят выйти из зоны комфорта когда вы выходите вот из этой боли тогда уже нет зоны комфорта либо дискомфорта там уже есть ваше пространство это про другое так артём привет света дорога дремучно оксана так светлана добрый вечер почему на сухих днях часто хожу по маленькому в туалет мочеполовая система вычищается это как при цистите то есть есть скорее всего либо цистит у вас либо есть такой как предрасположенность и тогда ваш организм почки начинают меньше вырабатывать жидкости потому что ну свою жидкость перерабатывать если вниз не попадает другая которой привыкли почки почки перестают вот это перерабатывать а мочеполовая система еще работает накатом все так же и начинается выходить вы ходите по маленькому в туалет да там три капли может быть но выходите хоть и для вас это становится как будто вы чаще ходите а по факту по большому счету вы плюс-минус ходите также как на обычных днях просто для вас это становится уже априори непонятно как бы как так-то попал не знаю так это краса . кристиночка да ребятки пишите вопросы и и как раз вот на марафонах вот этих вот на на сухих но в три дня там возможно не получится в на 7 дней которые там я сделаю такую что то но это будет между эфиром и медитации то есть это будет эфир но вот на сухих днях когда уже идет другой звон я вас ввиду в состояние чтобы вы хотя бы ненадолго вышли из тела вышли стали тем пространством которым вы являетесь и когда с вами это будет в этого уже не забудете вы будете понимать к чему вы идете и вам тогда уже будет интересней и интересней узнавать свое тело вот других ракурсах давайте я так назову более корректно флаг адресла надеюсь попаду до вас на три дня новичок на 7 дней там можно да конечно можно 7 не это тоже немного но просто некоторые некоторые переживают за вес некоторые переживают за то что он как посмотрят близкие которые не в этой теме которым не очень нравится правда же ситуации бывают а 7 не вообще это не очень много и там же у нас будет первый день подготовки до последний день будет выхода и там по большому счету сухих то будет 5 но пять дней это я вам скажу такой хороший срок для любых кто новичок кто не новичок он классно если вы правильно идет если вы не просто на сухих днях да если вы не просто делаете все те же самые вещи просто на сухих днях а я вас поведу именно в переворот сознания на этих днях чтобы у вас была проработка чтобы не просто были без еды и посмотрим и что же у меня там такое будет мне нужно чтобы вы прямо туда начали в вырывать себя вырывать себя из себя это будет прям другие состояния отлично хочу попробовать присоединяйтесь ребятки все я думаю что но в любом случае все контакты по моему под любым видео есть но вы найдете телеграмм все наверно знаете уже так как можно почистить пазухи нос и мешает все давит благодарю но во первых есть цикламен цикламен но это нужно смотреть кому-то идет он кому-то нет я пробовала цикламеном мне тоже посоветовали и я на тот момент уже была на сухих днях и я помню делала мне дело 5 дней и я делала одну каплю и разводила в 30 каплях воды может быть за счет того что на сухих может быть чувак но я и разводил для меня это было прям не думал мне вообще весь мозг разъезд а этот же то есть и мне прислали и я от этого тюбика еще двум людям разослала и вот кому я разослала они делали один мужчина делал один к одному то есть две капли на две капли воды другой один к семье и говорили как бы ну нормально но видимо у меня уже была на тот момент такая чувствительность смотрите попробуйте вот это светлана дубрович огромную благодарность за эфир вас благодарю ребята подскажите пожалуйста как прийти к себе через честность чего начать с честности вообще очень хорошо ребят я уже миллион раз говорила вам скажу еще раз блокнотов у меня очень много мне у меня вообще очень много блокнотов и я в одних блокнотах это пишу других это третьих это у меня очень очень много записей почему это хорошо эти блокноты потому что вот например внутри ты говоришь скажите пожалуйста что прийти к себе к честности через честность чего начать если бы ты его записал и потом прочитал ты понял что ты написал или написала извиняюсь не знаю кто это и когда вы записываете если сейчас сразу же не приходит это понимание этого вопроса ты через какое-то время потому что что такое прийти через честность через честность через честность ты уже не хочешь себе честно ответить ты говоришь я не хочу общая ти к себе через честность давай как ты меня проведешь ты же знаешь уже чем я тут трепыхаться ты же уже в принципе прошла давай меня проведи но я-то тебя проведу а как ты будешь с этой честностью потом справляться это же самое complicated com a which I am. Who I am? A one who I am? Mas ninguém! Quem quer ou não ouvir ou não ouvir ou não ouvir ou ouvir. O que eu faço? A coisa a viagem algo ao determinado momento. Mas, se você não vai me encontrará e vai nas outras para ir, você vai Você vai virar outro, você vai virar outro. Quem cada um de vocês, quem ele é? Absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém, porque tudo é nisso. E quando você se sabe com esse nisso, você tem vizinho nisso. Vizinho, vizinho é tudo nisso. E você tem isso nisso, o que é absolutamente vizinho. Então você está automaticamente vizinho, porque tudo é nisso. E você não precisa se acessar. Você não precisa dizer o que você é, quem você não é. Isso é possível. Você não precisa se acessar, quem você não é. Isso é possível. Você é exatamente o que você é. Você é exatamente o que você é. Não tem preocupação, quem o teu tem, como você não é. Isso é mesmo que você não tenha relacionado. Você não tem a atenção. Neve-se, não tem a ver seu que precisão. Não tem a ver se você não tem. Não tem a ver se não tem do que você. Resume-se. E você essa a ver se você não tem? essas coisas, então você tem o que você tem. Você já está começando, e eu sempre digo, não dê que você não pode saber, não dê que você não pode saber, não dê que você não pode, não dê que você não pode. Não dê que você não pode saber, não dê que você não dê que você não dê que você não dê. eles sempre estão em você. E até você não tem que ver, você não tem que ver, você não tem que ver. Você não tem que ver sua energia em você, não tem que ver. Não, 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 não quero Svalir a sua responsabilidade Eu consigo e quero E me parece, que eu estou E assim, que eu estou de ser Mas, talvez eu estou de ser Não há ошибência. Mas não há ошибência. Não há ошибência. O que você não fez isso, você fazia cada momento do que você faz. Isso não é ошибência, isso não é опыт. Isso é apenas uma coisa. Quando você está em uma coisa, você não pensa, como você está em uma coisa. E aí seria algo menos, remunerado, a pe vasta o seguinte. Sepencieيzy o seu jeito. E a só desta. E, aplicando o trabalho, né? A mulher me chamou até o nosso trabalho, Minami. Certo, não a unprecedida seja claro. Você pode abordar as uma outra. Então, você pode se dibicar sobre o seu fato. Você pode precisar de sua ideia. isso vai ser interessante, mas você só fazia isso, e quando você diz que eu falo, não, não tem ошибuas, é só fazia isso, e se você fazia, quer dizer, eu sempre falo, eu sempre falo que o meu opinião, eu falo, eu já 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 falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu feio essa lá, eu falo, que eu só falo, eu falo, agora eu lá, eu vejo essas lá, agora eu vejo essa lá, eu vejo isso certo, agora eu vejo isso pessoal, eu vejo isso, depois eu vejo isso pessoal, assim, eu vejo isso, então, primeiro nesse 평 idee, eu apenas parou, eu vejo isso primeiro, depois eu nato v我的, portugal, também veio feito essa lá, vcs eu PARIZA visitar eu vejo isso, essa volta cheio, vcs eu vejo isso? em cada um. Nós não a gente começa a criticar, mas isso não é interessante, porque cada um outro é também eu. E se eu disse isso em outra pessoa, então, por que eu disse isso? Ou talvez, se eu disse isso em outra pessoa, talvez, ele disse isso em outra pessoa, para dizer isso em outra pessoa. E então eu simplesmente vou наблюдatelar do que acontece вокруг de mim, em outra pessoa. Eu só posso ser наблюдatelar, quem eu posso ser ainda assim, ainda assim. Não é necessário, se eu fiz algo ou não. Não é verdadeiro ou não. É verdadeiro ou não. É verdadeiro ou não. É verdadeiro ou não. É só sua interpretação. É bom ou não. É bom ou não. É bom ou não. É bom ou não. É ограничение. É bom ou não. É legal para você. É bom ou não. 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 É bom ou ruim. É bom ou ruim. Você não vai viver melhor ou ruim, mas você pode viver mesmo. mas não é em combinação de acordo com o que ele faz que ele faz o que ele faz ou não faz porque o que ele faz ou não faz é o que ele faz é o que ele faz o que, galera, com você o que já tinha uma hora de ver eu agradeço eu agradeço Eu não me deixo com você. e, talvez, кто-то найдет вопросы na suas respostas. E me vai gostar. Tudo bem. Eu te abriu. Até mais. Até mais.